Saudações para você que acompanha a Júnior NBA Brasil, Romulo Mendonça de volta. Se vocês assistem aos Jogos NBA, vocês já devem conhecer a minha voz. E eu estou aqui para tentar explicar o esquema por trás de mais uma jogada da NBA. Hoje nós vamos ver como anda o olhar de armador do pivô Nikola Jokic, o Joker dos Nuggets. Mas não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio do esquema. Vamos ver então aulas e palestras com Nikola Jokic, atraindo o combate e alimentando o Aaron Gordon, o pivô. Aula pivô que chegou o Denver Nuggets no meio da temporada passada. E certamente está muito feliz de ter a companhia de um gênio do passe, que é Nikola Jokic. De um detalhe, ele recebe a conexão do Montemores. Já percebe a movimentação do Gordon, faz o trabalho clássico de pivô, que naturalmente vai atrair uma dobra também do Abja, o jogador da equipe do Washington Wizards. E aí o passe suculento para o Aaron Gordon, para a enterrada. Agora a aula segue. Contra o San Antonio, que passe fantástico. O Jokic percebeu de forma automática que vinha a dobra contra ele. Aí só no tapa, só no tapa para o Gordon, para a enterrada aí. Hashtag gratidão do Gordon para o Nikola Jokic em mais uma grande jogada. E você vê de novo todo o deslocamento e movimentação do ataque do Denver Nuggets com o Montemores. Também lá o Jeff Green, o Facundo Campazo, o Gordon no fundo quadra e o Jokic recebendo. E aí, numa ação muito rápida, é muito inteligente. A ação, a escolha da jogada é automática. E o Jokic deixando mais um companheiro completamente livre. Agora o Capela no combate. O Jokic acionando e fazendo mais dois pontos. O Denver Nuggets com o Montemores no deslocamento contra o Atlanta Hawks. Ele também, o Jokic, percebe o bloqueio que o Aaron Gordon executa, bloqueando o caminho do Trae Young e liberando o avanço do Montemores, que é acionado pelo Jokic. Ele absorve o contato e anota mais dois. Toda a engrenagem de ataque do Denver, tendo como protagonista Nikola Jokic. No Garden contra o Snakes, em Nova Iorque. Atraindo o combate do Robinson, servindo ao Will Barton na bola tripla. De novo, no detalhe, a reposição lateral é do próprio a Nicole Jokic. A marcação de Nova Iorque com o RJ Barrett para cima do Jeff Green. O Jokic pela esquerda se desroca, tentando se desgarrar do Mitchell Robinson. Ele cruza o garrafão, recebe. Já percebe que o Fournier se aproxima para tentar contê-lo de alguma forma. E ao fazer isso, o Will Barton fica completamente livre. São ações rápidas, ações certeiras que tem o Nikola Jokic sempre como o grande doutrinador do ataque do Denver Nuggets. E aí, vocês gostaram do vídeo? Quem gostou, deixa um like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários qual jogada achou que foi a mais épica entre as que a gente já trouxe aqui. Beleza? Deu para sacar o esquema de hoje? Até a próxima!